Oi meninas, tudo bem? Bom, eu tô gravando esse vídeo pra explicar pra vocês o porquê do sumiço. Eu sei que faz muitos meses que eu não gravo nada, mas é porque eu tava com um aparelho de celular ruim, aí agora eu troquei, né? Tô com um celular maravilhoso e eu vou conseguir gravar o vídeo pra vocês. Bom, esse vídeo vai ser super rápido, é só pra explicar pra vocês o porquê do meu sumiço. Não reparem a cara, tá bom? Eu tô aqui, acabei de praticamente chegar do serviço. Não, praticamente não, cheguei faz um tempinho, mas é que agora eu estou trabalhando fora, então não tá difícil pra mim, é puxado. Eu trabalho no shopping, então assim, é rotina direta, trabalho de domingo a domingo. Agora eu vou ter um pouco mais de tempo porque eu consegui mudar de horário no serviço. Mas eu quero voltar com o canal porque eu sinto muita falta de gravar pra vocês, eu tenho muita novidade pra contar. Eu nem lembro a última vez que eu parei, né? Eu nem dei uma olhada no meu canal. Como vocês podem ver, eu tô mudei um pouco, né? Acho que no meu último vídeo tava com o cabelo preto. Agora eu já estou loira, cabelo desbotado, preciso fazer, refazer o cabelo. Mas eu só vim pra dizer pra vocês que, pra vocês continuarem me assistindo, que eu vou voltar com os vídeos. E é isso, é muita correria. Eu tenho três filhos, então assim, tá sendo difícil pra mim conciliar o canal. Tá difícil pra mim conciliar primeiro a minha vida com o trabalho, porque é muito corrido, muito puxado. E o meu horário tem sido das duas às dez, né? Esse mês consegui fazer o intermediário um pouco, que entra no meio-dia, saindo às oito da noite. Mas mesmo assim, ainda é cansativo, sabe? E, assim, de novo, eu tenho que gravar o vídeo pra vocês. Eu tenho um monte de vídeo pra gravar pra vocês. Eu quero gravar referente à Rafaela, porque agora ela já tá com dois anos e dois meses. Inclusive, ela tá até dormindo na cama. Acho que eu tô falando um pouco baixo. E eu quero gravar de como foi o desfraude dela, que também foi super tranquilo. A gente tá iniciando aquela fase pra tirar chupeta, porque é difícil. Ela tem um queca-chupeta que é muito difícil de tirar. Mas a gente tá indo aos focos. E eu vou me mudar. Então, assim, eu vou levar vocês com mudança na casa nova. Quero que vocês me acompanhem. Atualmente, eu tô morando num apartamento. E a gente vai mudar, porque, assim, é muito difícil. É muito barulho. Pra mim, que chega muito tarde. É muito barulho. A gente não consegue dormir. Hoje é um dos dias que é um milagre, tá? Esse silêncio da tranquilidade. Mas amanhã é sexta-feira. Amanhã começa. Então, vai final de semana todinho. Então, é isso, meninas. É um vídeo rápido. Só pra poder atualizar vocês, tá? Dos ocorridos aí. E, assim, eu peço que vocês tenham paciência. Porque, assim, eu tenho muita novidade. Eu tô com... Assim, eu tô com conteúdo muito bom pra trazer pro canal, sabe? Eu sei que tem muita gente que gosta, assim, você te divide de comprinhas. Então, como eu vou me mudar? Provável que seja essa semana que vai entrar. Eu vou comprar muita coisa pra casa nova. Então, assim, eu vou comprar muita coisa legal pra mobiliar a casa, pra dar ideia. Então, eu quero que vocês, assim, continuem assistindo, sabe? Eu sei, assim, eu fiz o vídeo a última vez que eu, né? Tinha falado que eu votei, que eu não ia parar mais de gravar. Mas foi por conta do trabalho. Mas como eu sinto muita falta de gravar vídeo, então eu resolvi me esforçar mais um pouquinho pra ver se eu consigo ficar com o canal e trabalhar fora e conciliar os filhos e tudo mais. Tá bom, meninas? Então, é isso. Agora já são 11 e pouco da noite. Eu tô super cansada do trabalho. Pode estar até vendo minha olheira, tô super cansada. E é isso. Eu dei uma engordadinha, né? Do último vídeo. Viu no último vídeo ver, assim, né? Porque por conta da injeção trimestral também quero contar um pouco sobre a injeção pra vocês. Compartilhar minha experiência com vocês, tá? E se você gosta, eu sei que o canal tá parado, mas se você gosta de me assistir, que você me dê dicas de vídeo que você gostaria de assistir, de o que você gostaria de ver, eu vou fazer umas comprinhas no AliExpress. Tô esperando agora entrar esse mês, né? Porque esse mês vem 13º, vem bastante coisa. Então, a gente consegue gastar um pouco mais, final de ano. E aí, eu quero mostrar pra vocês. Vai ser minha primeira experiência comprando fora. Então, assim, eu quero torcer pra que chegue. Tá bom? Então, tá bom, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês entendam o motivo de eu ter sumido, que vocês continuem me acompanhando. Dê um joia pra mim. Continuem acompanhando o canal, tá? E eu vou procurar fazer o vídeo, assim, o máximo que eu puder, assim. O tanto o vídeo que eu puder. Já que eu tenho muita coisa pra contar pra vocês, tá bom? Então, tá, meninas. Um beijo. Até o próximo vídeo, tá bom? Beijos.